Olá todos, bem vindo mais um vídeo aqui no canal Almoço e Fronteira. Hoje o vídeo vai ser sobre exercício. É algo que eu gosto muito de praticar desde meus 12 anos, que eu treino em casa e hoje estou morando aqui na Argentina. Aqui em casa tem um espaço grande e tem bastante aparelho, que meu esposo fez, meu amor fez bastante aparelho para mim. Então eu pratico bastante aqui em casa. Então vou mostrar um pouquinho para vocês meus exercícios. Claro que eu não sou nenhuma professora de educação física, mas eu vou mostrar para vocês um pouco da minha rotina e como eu faço meus exercícios aqui em casa. Primeira coisa, prender o cabelo para ficar bem concentrada nos exercícios. Vamos prender o cabelo. Deixar aqui a cambeira. Hoje está um pouquinho frio. Está um solido, mas sempre está um frio aqui na Argentina. Então vamos prender agora. Esse pneu tem 50 kg. Ele é um pouquinho comprimeiro, né? É tão pesado, nem tão moleiro. Mas está ótimo. Quando eu morava em Porto de Galinha, lá tinha também pneu assim, para fazer o nosso site lá. E era maior que o meu de lá. Então era melhor, pegava mais peso. Mas aqui, não sei que foi esse mesmo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É bom que trabalha a perna toda. Tchau, tchau, tchau. ótimo eu amo o que fez eu amo o que fez Maravilhoso. 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 Ele também fez esse aparelho. Muito inteligente. E aí a 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